Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos de presentes da Natura. Natura lançou muitos presentes agora para o Dia das Mães, um mais lindo que o outro e hoje eu trago para vocês o Natura Revelar então ele vai vir o perfume de 75 ml e o hidratante corporal de 300 ml muito lindo para presentear, fala caixinha, só esse lilás, né? A coisa mais fofa, mais fofa, mais fofa ele vai estar saindo por R$119,90, tá? Aqui, ó, o kitzinho na revista, gente, ele tá como 100 ml o perfume, mas ele não é 100 ml, ele é 75 ml foi a Gisele, uma seguidora e cliente minha que falou, Andréa, tá errado e enfim, tá, gente? Não é 100 ml, é 75 ml lembrando que aqui abaixo vai estar o link clicável do meu espaço digital e cupons de desconto sim, ele vai estar saindo R$119,90, vocês colocando o meu cupom tem mais desconto ainda vou deixar o preço aqui na tela então aqui abaixo vai estar o link clicável do meu espaço digital e o cupom de desconto vocês podem usar meu cupom de desconto em todo o site então mesmo lançamentos, promoções, novidades, outlet, vocês conseguem economizar um dinheirinho fora que você compra aí no sossego da sua casa e pode parcelar até 6 vezes sem juros no cartão de crédito quer mais moleza que isso? Só sentando numa piscina de gelatina e também vai estar meu grupo do WhatsApp, se vocês irem entrar lá pra receber novidades, lançamentos promoções, cupons de desconto, relançamentos enfim, tudo da Natura, é só me adicionar com a palavra eu quero, só me adicionar com a palavra eu quero? Não, só entrar lá no meu grupo, tá? se der pra lista de transmissão, eu não tô mais sozinha na lista de transmissão eu tô mais com os grupos agora, tá bom? então temos o descontinho que eu vou deixar aí na tela quanto que vai sair esse presente com o desconto o hidratante, não testei nenhum dos dois, tá? vou testar aqui e falar minhas primeiras impressões aqui com vocês então vamos começar pelo hidratante gente, a caixinha dele é muito fofa ele é um emborrachado muito chique, gente muito chique, ele vem com uma valvulinha aqui, ó tá dura de abrir eu gosto sempre de deixar as válvulas porque às vezes levar pra viagem, essas coisas vou mostrar aqui pra vocês a consistência vamos lá, vamos ver juntas eu tava muito curiosa ó, vamos mais um pouquinho ó, tem a consistência bem cremosa, ó bem consistente hum, cheirinho bem adocicado nossa, que delícia, ó espalha rápido, ó rendeu bastante, ó não fica melequento, ó a gente já deu aquela secada nossa, que cheiro bom bem adocicado então quem gosta de fragrância adocicada sente meio ele amadeirado, sabe? me lembrou o hidratante da linha Ecos castanha, mas uma versão adocicada tá, primeiras impressões, tá gente? então, não dá assim pra falar ó, meu Deus do céu vamos abrir aqui a caixinha mas vamos ler primeiro ele tá classificado como um adocicado moderado gente, eu tô muito cega aqui deixa eu abrir ele aqui na caixinha é que eu não gosto mais de tirar o celofane mas tá bem ruim de enxergar vou abrir aqui com vocês com delicadeza depois eu arrumo o celofane porque senão eu não vou conseguir abrir a caixinha ver a caixinha pra vocês fazendo ao vivo aqui, agora, ó depois eu coloco no celofane tá só pra ler porque ele é uma embalagem que ele tá todo prateado, ó tá vendo? é uma embalagem roxinha prateada agora sim, ó adocicado moderado gente, não consigo ler vou ler pela revista não dá pra ler sinceramente, não dá pra ler tá? um presente com a exclusiva fragrância adocicada marcante e sensual de revelar pra recordar lembranças de momentos especiais tá bom? então vamos lá vou borrifar aqui vamos lá ver vamos primeiro mostrar a embalagenzinha ó, que chique, gente ó a tampa é um triângulo ó, transparente branca ó o frasquinho ele é todo em triângulo ó então ele é um líquido não sei se é um frasquinho não, o frasquinho acho que é branco é, o frasquinho é branco e o líquido é lilás da cor da caixinha mesmo uma coisa mais linda, gente vamos borrifar aqui, né pra sentir a fragrância passar aqui primeiro depois eu jogo no ar passar aqui que aqui eu já tinha feito resenha de perfume gente, hoje eu só ó sabe quando vocês é... ficam sabendo que o perfume não foi usado quando a primeira borrifada não sai agora saiu tá? então se vocês apertarem e não saírem é que o perfume já foi usado ó nossa, eu tenho uma saída mais forte deixa eu acalmar um pouquinho nosso borrifador bem potente bem forte humm mas já senti uma nota adocicada aqui, gente nossa ele fica bem adocicado mesmo nossa porque eu fiquei tanto tempo sem esse perfume já comentem aqui se vocês já tiveram revelar se vocês gostam o que vocês acham porque ele é assim edição limitada ele vai, ele volta então ele já tinha no catálogo ele sumiu agora ele voltou como presente pro dia das mães nossa, eu tô sentindo baunilha nele nossa ele tem é aquilo que eu te falei do hidratante ele tem uma pegada amadeirada mas com aquele fundo adocicado então eu sinto ele meio amadeirado mas ao mesmo tempo eu sinto baunilha bem presente aqui e fava tonka lógico, gente primeira borrifada deu uns dois minutos que eu tô com ele na pele não deu aquela secada mas assim de primeiras impressões eu amei demais tô achando que super compensa esse presente o hidratante também tá muito gostoso aqui na minha pele como eu falei ele lembrou o Ecos Castanha com uma mistura adocicada provavelmente de fava tonka também tô sentindo fava tonka aqui nossa, gente eu tô estraziada é muito, muito bom gostei demais nossa, de primeira impressão eu já tô apaixonada agora sobre fixação e projeção não sei informar pra vocês mas se vocês fizerem uma resenha detalhada sobre ele me fala aqui nos comentários tá bom? mas eu já amei nossa, muito abanilhado com fundo amadeirado nossa, gente nossa, eu sinto uma nota cítrica também aqui nele como se tivesse uma nota de limão siciliano nossa, olha agora ela deu aquela subida de limão siciliano aqui gente eu tô impactada tô impactada impactada muito, muito bom, gente vale a pena nossa nossa ai, gente eu vou comprar mais tipo a louca já comentem aqui se vocês têm ou revelar como fica na pele de vocês qual a nota que predomina sim, gente dependendo do pH você vai sentir mais uma nota diferente do que outra pessoa então pode ser o que mais ficou evidente na minha pele não fica na de vocês mas já comentem aqui eu quero saber tudo da vida de vocês contem-me não me escondem nada tá bom? então é isso qualquer dúvida deixa aqui nos comentários ou me chama lá no WhatsApp tá bom? então um grande beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo